Aí galera, o professor Lustosa na área passando pra te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que tá na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha pra ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Tchau, tchau. 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 pelo Google, no próprio Gmail lá aberto na versão web, você tinha um painelzinho do lado, abaixo da caixa de entrada ali, normalmente onde tem as pastas embaixo tinha lá Hangouts esses Hangouts eram conversas de texto que você podia iniciar com outras pessoas e até mesmo grupos de pessoas pra poder interagir no dia a dia do trabalho eu mesmo usei muito isso no dia a dia, mais do que outras ferramentas que estavam aí à disposição, o próprio WhatsApp já estava disponível, mas a gente trabalhava muito com o Hangouts pela dinâmica dele ali e praticidade mesmo só que a pandemia trouxe novidades aí, que foram trazer mais à tona a necessidade de participações colaborações, reuniões não com cara de reuniões mas ambientes colaborativos porque é muito comum que reuniões é uma ou outra pessoa falando então a gente quer um ambiente mais colaborativo e é isso que o Meeting vai fornecer e proporcionar com alguns recursos fantásticos que também foram adicionados e copiados em outras ferramentas quer dizer então que o Meeting não foi a primeira ferramenta de conferências e reuniões exato, não foi a primeira mas traz algumas características relevantes pra qual então quando você olha para a ferramenta do Meeting ele é nada mais que uma tradução se você for pegar e forçar a amizade encontro Meeting é um encontro é o nome da ferramenta tanto que você tem a menção dela em outros recursos ela então vai ser empregada para a realização de videoconferências e também pode ser usada para transmissões e a galera usa isso em aulas sim, professores utilizam para poder montar suas turmas online e transmitir só que por mais que ele seja bem adepto aí no mercado teve uma capitalidade legal por conta de estar vinculado ao Google e ter sua versão gratuita assim como outras ferramentas mas ele oferece recursos gratuitos bem legais porém com algumas limitações bom a videoconferência ela é a transmissão de áudio e vídeo mas você pode tranquilamente dentro da ferramenta fazer uma videoconferência sem vídeo você pode abrir apenas com o áudio junto com as pessoas então imagina em um ambiente corporativo a empresa quer conectar os seus funcionários deixar conectado ali durante o horário comercial cravado todo mundo conectado para não ficar a imagem ali aberta a câmera e quando você pensa que não está lá alguém tirando a catatona do nariz você multa a câmera você deixa a câmera bloqueada e as pessoas não vão ver mais a sua imagem ali pode ser uma fotinho apenas que elas vão estar visualizando só que posso fazer isso com todo mundo então a minha videoconferência vira uma audioconferência em que as pessoas podem manter o áudio aberto ou fechado também para evitar outros sons estranhos mas abrir no momento desejado essa dinâmica é bacana para que você possa conectar é sério professor tem gente que na empresa fica horário comercial inteiro com a câmera aberta tem empresa que quer monitorar os seus funcionários e basicamente está utilizando as ferramentas de reunião só para ver se o cara está naquele momento sentado em frente ao computador dedicando tempo e a gente viu vários memes na internet dos alunos e até mesmo funcionários colocando lá uma foto deles ou um videozinho um gif um vídeo em looping para fazer de conta que estava sentado lá na frente assistindo até um ficou meio famosinho lá por colocar uns chroma key nas costas e sair no meio da praia e fazendo um monte de coisa louca no meio das reuniões então você percebe que houve de tudo para aplicabilidades a galera querendo sacanear com a coisa mas pô a empresa querer é isso aí acontece quando no Brasil a gente tem uma dinâmica aquelas empresas que não pagam por produção mas por hora trabalhada então elas queriam ver se você estava trabalhando naquele período pelo qual você for contratado muito bem a ferramenta permite isso permite que as pessoas fiquem ali com o vídeo aberto só para a empresa acompanhar só que em geral uma pessoa vai estar vendo o seu vídeo ali e não necessariamente o que você está fazendo no computador às vezes o cara está ali só jogando paciência ou estudando para o concurso enquanto fazia de quanto estava trabalhando é aí é outra situação aí é cada caso empresa mas o que é importante é que o meeting for usado para essas situações aí também temos que lembrar aqueles que apelam e usam a ferramenta para transmitir filmes é o cara vai lá coloca um canal de tv e coloca lá uma transmissão uma coisa pelo meeting um filme rodando para aproveitar para gravar a tela dele e transmitir ao vivo com uma ferramenta gratuita então é aí que começam problemas e esses problemas você vai notar que eles são muito importantes pois eles vão impactar nas limitações que a ferramenta proporciona para nós em termos de uso gratuito dela pois bem primeiro detalhe é a segurança hoje a gente tem a lei geral de produção de dados mas ela já estava presente em outros países antes mesmo de aplicar sua validade no Brasil e nós temos então a necessidade de criptografia uma vez que a ferramenta está sendo utilizada constantemente em reuniões eu tenho muitos segredos industriais de poucas formas segredos empresariais e tudo mais regras de negócio que devem ser sigilosas transitando na rede então imagine o impacto de alguém interceptar uma dessas reuniões e ficar só acompanhando só ouvindo o que estão falando nela não é muito interessante para a empresa isso pode realmente trazer prejuízos agora para isso o Google oferece a chamada criptografia de trânsito mas cuidado isso aqui não impede que algum usuário sem vergonha alguns funcionários da empresa grave aquela reunião ou seja ele pega lá na casa dele e grava a tela daquele computador dele então ele está gravando a tela claro que isso tem algumas dificuldades para assiliar e tudo mas até é possível mas tem aí cada caso a ser analisado o detalhe é esse eu posso ter o cara que gravou e divulgou publicou aí é uma situação mas a ferramenta dentro daquilo que ela oferece ela vai fazer o que? os dados transmitidos por ela sejam criptografados para que não sejam vistos por terceiros caso venham serem interceptados isso é o recurso que ele vai oferecer para nós beleza? aí nós entramos no mérito da coisa a duração de uma chamada pois bem para a nossa aula antes de começar a nossa gravação aqui eu abri uma reunião para deixar ela aberta depois vou mostrar como faz o processo então ela está aberta e eu tenho que observar um detalhe qual? o tempo máximo de duração dessas videochamadas dessas videoconferências dessas reuniões ou encontros pelo meeting o que acontece é quando a gente pegar uma reunião um para um ou uma pessoa só conectada com outra pessoa ou seja são duas conexões é você e o outro interlocutor você pode fazer uma transição de 24 horas posso ficar 24 horas conectado é mas 24 horas mas pense não é só uma reunião às vezes tem pessoas que namoram à distância e querem passar um dia junto ou algo do gênero tem várias aplicabilidades e aqueles que usam para transmitir um filme às vezes para os camaradas dividindo ou aula estou assistindo uma aula vou transmitir minha tela aqui para o outro para ele ver a mesma aula que eu tem disso também acredite mas se você colocar mais outra pessoa na transmissão ou seja ter 3 interlocutores 3 participantes naquela reunião ou mais aquele tempo de 24 horas cai para 1 hora na conexão gratuita agora detalhe as 24 horas no máximo são também para as conexões pagas tá bom então se eu tiver uma reunião lá podeu 24 horas ele vai derrubar a conexão a empresa que comprou os pacotes os planos ali ela pô abriu uma reunião lá e 24 horas ele vai ser derrubado o próprio Google vai encerrar aquela reunião tem isso também então aqui a 1 hora é na conta gratuita pegando ali o Gmail ir lá abrir o Meeting e dentro dele criar uma reunião com outras pessoas que às vezes nem sequer tem conta do Google é possível tá eu vou lá mando o link para a pessoa e ela vai acessar esse link que é o caso que eu estou usando um celular conectado aí com um link e esse link a pessoa não tá conectada numa conta e ela vai estar acompanhando aquela transmissão normalmente vai participar daquela transmissão também então há essa dinâmica aí dentro desse ambiente sim uma coisa até interessante né depois você vai reparar note que aqui eu estou acompanhando gravando e visualizando também a transmissão do Meeting para a minha imagem você vai ver esse quadro espelhado mas para as pessoas que acompanham na transmissão lá do Meeting o quadro vai estar normal a questão do espelhamento da imagem para que eu possa ver eu de uma forma espelhada enquanto que os outros como se eu estivesse olhando para o espelho todos vão estar vendo normalmente então a dinâmica da redução do tempo de duração calma que tem mais detalhes uma característica que o Meeting também oferece não é algo exclusivo dele nós estamos olhando para características dele caso a questão entre no mérito e mencione sobre os seus elementos o Meeting ele possui recurso de redução de ruído o que a gente tem que entender aí dentro do cenário quando a gente fala em ruído isso acontece pela questão microfone mais o fone porque quando você fala você em uma reunião num celular vou pegar o exemplo mais clássico porque esquece fone de ouvido é o áudio normal do celular então se eu coloco ali o celular há muita probabilidade de gerar a microfonia mas isso aí é uma situação que para essa ferramenta é um caso particular que eu já vou exemplificar para você o que acontece se eu abro uma chamada com outra pessoa eu estou em um lugar a pessoa tem outro e eu estou falando aquela pessoa ela vai estar ouvindo certo quando ela começa a falar eu vou passar a ouvir ela tranquilo mas se eu falar junto com ela há aí uma sobreposição de áudios de outras pessoas se sobrepõem então o aplicativo serviço do meeting ele consegue identificar o seu áudio e na hora de transmitir o áudio você o teu áudio não vem para você e isso evita a microfonia local do teu próprio equipamento com ele mesmo então essa é uma situação além disso há também a redução de ruído ambiente para dar abafada em sons mais longes ele vai focar nos sons próximos ao microfone então é outro elemento sons próximos ao microfone é o que ele vai empregar para que a gente possa utilizar uma transdução de melhor qualidade então ele usa essa redução de ruído agora o que ele não consegue fazer é evitar microfonias de outras formas sabe por que é interessante isso aqui você já viu algumas chamadas do instagram onde a galera faz lá vou fazer aqui com duas pessoas e em regra eles estão usando algum fone de ouvido porque se eles não usarem da microfonia esse é um elemento que no meeting não tem problema difícil você consegue forçar óbvio mas em regra você consegue trabalhar com seu fone aberto com o microfone normal e ele não vai dar aquela microfonia do próprio equipamento diferente quando acontece uma transmissão aí no instagram que você vê normalmente o pessoal com o ouvido senão da microfonia normal agora por exemplo no cenário aqui no estúdio em que eu estou com os três participantes no mesmo local se eu deixar aberto o áudio dos três gera a microfonia porque o áudio que sai em um entra no microfone do outro e vai sair de novo naquele áudio e gera um looping de transmissão isso é a microfonia no caso coletivo é um áudio alimentando a entrada e não sai dali e aí fica aquele zunidinho chato pra caramba e às vezes podendo causar até problemas nos aparelhos então a redução do ruído dele não vai reduzir esse problema quando tem muita gente no mesmo lugar aí a questão de uso de fones de ouvido é necessário ou abaixar bem o volume pra limitar o seu contexto então esse é um recurso que o meeting oferece e é tudo configurável volume dispositivo de entrada de saída você vai perceber que a gente pode selecionar o que você quer usar reconhecimento de fala já que a gente está falando do áudio sim durante uma transmissão uma reunião você pode pedir para que o google utilize ali o reconhecimento de fala e que ele insira legendas automáticas na sua transmissão na sua reunião conforme alguém está apresentando algum conteúdo o google vai gerando a legenda abaixo ali pra que as pessoas possam ler caso tenham problemas com fone de ouvido ou que tenham aí algum uma deficiência que acaba impedindo isso agora voltando a questão das participações e aí entrando num outro contexto quando a gente olha pro meeting assim como outras ferramentas zoom e cisco você tem planos distintos sim ela é uma ferramenta paga ela tem a amostra grátis tem lá o 0800 pra você utilizar é mas é uma hora só então se eu for fazer uma aula por exemplo e colocar lá 20 alunos naquela aula cara essa aula eu só vou conseguir fazer ela gratuitamente usando a ferramenta por uma hora mais do que isso a ferramenta vai ficar derrubando a conexão não é muito viável não é mesmo uma horinha de aula aí você já perde aquele tempo da galera entrar e tal não é muito prático ah mas eu quero uma estrutura maior quero utilizar mais tempo então esse 24 horas pra mais de uma pessoa é na conta paga e esse mais entra aqui quantos participantes eu posso ter ao máximo bom na conta gratuita 0800 posso ter 100 pessoas conectadas simultaneamente então 100 pessoas são interlectorios 100 pessoas que vão interagir que vão ter vídeo vai ter o áudio vão poder mandar mensagem no chat então são 100 pessoas aquele plano workspace também é 100 pessoas bom então o gratuito pago é 100 pessoas é onde é que está a diferença a diferença entra aqui o pago que é o workspace você vai conseguir fazer a sua reunião por mais do que uma hora enquanto que a versão gratuita é uma hora o teu limite aí tem o outro plano que é o plano enterprise o plano enterprise ele vai suportar 250 pessoas participando da reunião é bastante gente só que perceba que às vezes não é só uma reunião efetiva de negócios cara a gente já usou várias vezes o meeting pra fazer happy hour dentro da empresa é happy hour remoto durante a pandemia foi feito muito foi em algumas situações até contratado alguns comediantes onde o cara tava lá da casa dele fazendo todo o show interagindo com a galera na reunião todo mundo em casa lá com a cervejinha happy hour né padrão 250 participantes podiam participar interagindo ali pô mas 250 é pouco pegar uma empresa o tamanho do Alpocon 250 são poucas pessoas participando simultaneamente então o que que o Google oferece aqui pelo meeting a conta enterprise o plano né quando você contratar o plano enterprise você ainda pode transmitir para 100 mil espectadores no máximo isso dentro do meeting tá qual que é o detalhe esses 250 interagem esses 100 mil só estão acompanhando e assistindo ah professor mas pô 100 mil tem outros jeitos tem as nossas gambiarras não aí é padrão mesmo é uso de outras ferramentas não é gambiarra em uma o que acontece nada impede de que eu utilize ali um dos participantes gravando a tela e jogue numa transição do Google num canal fechado ou mesmo aberto e eu posso ter milhões de pessoas participando mas ainda eu estou usando a ferramenta do YouTube para transmitir transmitindo para o YouTube ele vai suportar mais conexões aqui eu estou falando de 100 mil pela ferramenta do meeting que vão estar lá apenas acompanhando aquilo ali isso aqui é utilizado em palestras a gente teve várias palestras online aí né por conta da pandemia mesmo né vamos dizer home palestras em que eu tinha lá alguns participantes como se fosse a mesa algumas pessoas mais de referência dentro do congresso e o resto tudo acompanhando como espectador dentro de um canal fechado em que só conseguiria acompanhar quem tivesse o link quem tivesse ali autorizado pago e aí são várias maneiras de disponibilizar isso para o público em geral então essas são algumas características depois vai ver outras ali num comparativo do plano mas o detalhe que você precisa prestar atenção é a prática que nós vamos ver agora então olha aqui nessa tela estou aqui nessa camerazinha em que você já reparou que está aqui na miniatura ali a minha imagem então aqui sou eu pode ver que o meu áudio está mutado aparentemente aqui mas está lá ele modulando né tudo bem calma que você já vai entender cada partezinha da coisa quem está mutado aqui na verdade não sou eu porque se você reparar aqui esse é o meu microfone este sou eu esse não está mutado por isso que está modulando lá em cima quando eu clicar aqui agora ele modulou mas parou está lá cancelei o microfone agora eu habilitei o microfone só que repare que você está ouvindo o áudio da minha gravação estou ouvindo o áudio deste microfone o microfone que eu estou desabilitando ali é o microfone da webcam beleza na webcam tem o microfone e isso você configura tá isso é tudo regulável então o primeiro detalhe é essa tela é a tela do gerenciador da transmissão é quem criou a reunião tudo bem então essa telinha você criou você vai reparar justamente que na miniatura o meu quadro está espelhado na verdade tudo que eu estou espelhado é o padrão e aí você está vendo o Thanos participando da reunião sim coloquei o Thanos sentadinho bonitinho na verdade ele fica sentado e ele está acompanhando a nossa fazendo parte da transmissão muito bem o que acontece depois eu vou fazer o passo a passo para criar a reunião esse cara está participando aqui em um ambiente eu vou adicionar outro participante tudo bem para isso eu já mandei o link para um outro participante e esse outro participante vai clicar no link quando o participante clicar no link ele vai encontrar lá para ele trabalhar uma telinha onde ele vai estar fazendo login e tudo mais usando o Google então ele vai participar lá eu quero participar dessa reunião ele vai pedir para fazer login então eu quero participar fazendo login dessa reunião beleza deixa eu colocar aqui um e-mail que pode ser um e-mail qualquer aqui deixa eu forçar colocar esse e-mail aqui para ver se ele vai aceitar vou colocar um e-mail que eu tenho de uma conta que é Google vamos ver se vai permitir aceitar a participação permitiu aí a participação só que ele não vai deixar o nome que eu queria colocar antes mas tudo bem então vai aparecer assim deixa eu puxar a tela aqui para você então essa janela que agora eu vou ocupar toda a tela é o participante ele acabou de clicar no link ao clicar no link pediu para fazer login no Google está ali então para evitar eco use o microfone e a câmera não use microfone e câmera em dispositivos parecidos perceba que ele está modulando porque ele está pegando o microfone lá na câmera e não estou aparecendo porque isso aqui é na tela do participante tá bom? sim é o Google e aí você quando vai participar antes de participar é recomendado você já vir aqui e configurar a sua participação onde você vai escolher seu webcam e aqui na verdade é o microfone da webcam a webcam está aqui eu posso lá colocar a qualidade da minha transmissão veja que eu estou usando uma conta gratuita por isso que a qualidade dele é 720p padrão posso colocar lá um autoajuste de iluminação também é que essa webcam é bem ruinzinha mesmo na verdade ela depende muito da iluminação e eu posso colocar aqui um outro dispositivo de saída perceba que eu tenho vários dispositivos de saída de áudio conectados e eu tenho vários microfones também conectados eu deixei o padrão da webcam mesmo e eu posso aí depois estar vendo que ó está modulando se eu colocar o microfone e perceber que isso aqui não está aparecendo nada aí é interessante verificar que tem algum problema nas configurações você também pode aplicar efeitos na sua câmera você vem aqui ó clicou você fala eu quero entrar mas eu quero entrar com a câmera muda então você clica ali o ctrl e ou clica na imagenzinha ou você pode entrar com o som desligado é sempre bom entrar com o som desligado tá para evitar já fazendo entrar na reunião fazendo muitos tardalhaços e você tem aqui alguns efeitos tá que podem ser utilizados não vou utilizar os efeitos aqui depois a gente fala deles tá e vou pedir para participar no momento que esse participante fala olha eu quero pedir para participar eu vou tirar a tela dele aqui colocar lá para o lado vai aparecer isso aqui para o organizador então esse aqui é o meu ambiente de organizador onde que eu vou permitir a participação eu posso negar eu tenho esse controle agora note eu estou vendo aqui a imagem dos participantes e a minha câmera está aqui no cantinho olha eu sou o que aparece como você tudo bem se eu clicar aqui eu vou enfatizar e vai aparecer a minha imagem essa imagem é a minha mas eu posso tirar esse pininho e o que vai acontecer nesse layout que ele está utilizando aqui ele vai priorizar quem estiver falando então se eu mutar isso daqui vamos ver se ele vai pegar o áudio lá do outro microfone deixa eu só ver se ele está com o pininho marcado aqui e se eu desmarco o pininho está aqui deixa eu remover o pininho aí está removido o pininho ele vai dar prioridade por quem está falando ali nessa situação então se eu mutar essa pessoa eu posso eu posso chegar aqui e falar desativei o som daquele cara então eu posso enviar para todo mundo a chamada ou só para o meu também porque eu sou organizador essa tela é a tela do organizador e não do participante tudo bem então vou habilitar aqui o meu áudio novamente agora são dois áudios que ele está pegando por isso que ele está falando pô e aí quem está falando vou desativar o som daquele lá desativei o som e agora eu vou falar perceba que ele só está modulando o meu som ali no cantinho tá bom essa dinâmica que nós temos aqui ela vai envolver o que você poder chegar e mudar o layout da disposição da tela aqui ó clica nesses três pontinhos você tem aqui alterar layout o automático né é um bem utilizado a gente pode aumentar a quantidade de blocos principalmente quando tem muitos participantes perceba aqui ó 50 participantes ele não coloca muitos tá mas vou deixar aqui o automático nesse automático por que eu deixei só um microfone aberto repare o retângulo azul esse retângulo azul ele vai ser enfatizado em quem está falando eu estou falando só que olha na tela do participante agora o participante ele está vendo isso aqui ó eu falando para ele aparece lá no centro destacado em azul agora vou tirar ele e voltar para a tela do organizador essa tela que você está vendo é eu como organizador aqui se eu multar todo mundo vai estar com áudio multado tranquilo mas vamos por partes vou pegar aqui agora no layout e utilizar um outro layout que é o barra lateral esse barra lateral é o que a gente estava ele é mais comum o emprego dele quando eu quero enfatizar o palestrante ou quem está falando a frente por mais tempo e também quando eu quero transmitir uma imagem eu quero transmitir minha tela é possível sim também aqui ó nesse botãozinho do lado eu posso apresentar para fazer essa apresentação eu vou abrir aqui ó menu iniciar vou abrir uma apresentação de slides um slide qualquer vou criar um arquivo do PowerPoint vazio mesmo e vou transmitir agora uma janela eu posso transmitir a tela inteira do meu computador ou só a janela de um aplicativo ou uma aba de um navegador de preferência o Google Chrome então aqui ó vou pegar aqui o PowerPoint que eu abri ali agora e vou transmitir essa tela então ao apresentar primeiro detalhe eu estou apresentando ela fica cinzentada assim então você vai perceber ó ela está cinzentada e está naquele é o padrão da transmissão de tela aparecer dessa forma eu vou colocar um slide em branco lá para você notar que está cinzentado mesmo fica mais cinza é um slide em branco que eu tenho e eu posso escolher aqui um tema colorido e tudo mais o que que eu vou fazer eu vou agora só puxar um pouco diminuir o tamanho dela só aí reparar que ele está auto ajustado e vou transmitir para você à frente aqui ó a tela de quem está acompanhando a transmissão então isso aqui é a tela do espectador eu maximizei lá o PowerPoint e agora eu vou criar lá a minha apresentação tem um aqui com um videozinho no fundo então você tem aqui a tua apresentação e o delay então a pessoa está vendo a minha tela o meu mouse ali inclusive tudo que eu faço lá na tela do computador ela vai estar vendo todo mundo que está participando dessa reunião vai estar vendo essa tela e eu vindo e ainda vendo a minha imagem ali no cantinho você está vendo a tela justamente do cara que está acompanhando e aí eu quero encerrar eu estava mutado aqui na verdade mas é porque esse aqui é o participante pode ver que o Goku agora está falando ele quis interagir no meio da reunião fica quieto aí Goku beleza volto aqui para a tela do organizador como você reparou está cinzentado ainda posso ignorar detalhes importantes aqui mas ainda fica um pouco mais cinza detalhes importantes nesse cenário se outro participante quiser compartilhar a tela ele pode? pode mas para que o outro possa transmitir a tela eu que estou com a tela apresentando tenho que vir aqui e parar a apresentação aí ou que quer apresentar pode apresentar mas essa possibilidade ela vai ser configurada previamente aí por você dentro aqui dos controles de apresentador se você quer que os participantes compartilhem tal não você já pode deixar bloqueado e falar não não quero que os participantes tenham a viabilidade de fazer isso eu quero que eles entrem e só assistam legal você pode fazer isso você também pode bloquear o chat chat? sim tem chat aqui quando você vem aqui do ladinho embaixo tem ali um chat e as pessoas podem interagir por aqui então eu agora mandei vou fazer o Goku responder lá dentro do chat dele na mesma localidade vai aparecer quando alguém manda sobe um balãozinho ali eu vou fechar inclusive aqui o chat do meu lado de organizador e vou agora mandar uma mensagem como sendo lá o Goku e aí vai subir aquele balãozinho beleza oi sou o Goku então está lá ele falando alguma coisa nessa reunião no chat eu vou aqui como organizador e falo está lá então temos um chat temos um chat para ser utilizado podemos ver aqui os nossos participantes tanto eu organizador como qualquer participante pode clicar nesse bonequinho aqui ver quem são as pessoas participando ele pode dar ênfase aqui quero destacar um dos participantes então eu travo esse participante para poder visualizar eu venho aqui posso fixar o outro participante na tela eu quero ficar vendo ele por mais que não seja ele que está falando então aqui você percebe que ele já deixa destacado o organizador chama lá o organizador para ele acompanhar mas lembre-se eu estou com a tela do organizador está fixada aqui olha a diferença o participante agora a tela do participante aquela imagem do fundo não está espelhada o quadro aqui não está espelhado como está para mim para o participante está normal então isso aqui é uma coisa interessante porque às vezes eu por exemplo não gosto quando eu começo a transmitir aqui eu falo eita lascou travou espelhou a câmera vai dar uma não é normal é o padrão a câmera vai ser transmitida assim espelhada uma coisa que você vai reparar é isso aqui todos com sons ativados eu como organizador posso ir aqui uma pancada mutar todo mundo para evitar problemas de outro usuário chegar ali e ficar aquela ruída um monte do barulho então é padrão em uma grande reunião principalmente quando tem muitos participantes alguém vem aqui mutar o organizador no caso e ele vai adicionando outras pessoas ele vai adicionando por aí mandando link mandando por e-mail ele vai trazer essa menção para as outras pessoas tudo bem aí eu posso aplicar aqui alguns efeitos visuais na minha câmera que efeitos eu posso desfocar levemente o fundo eu não estou usando nenhum chroma aqui eu posso inclusive usar o chroma ele vai reconhecer mas eu estou aqui só com o efeito de primeiro e segundo plano a imagem da câmera ela vai desfocando levemente ou bastante e aí você fica com ênfase destaque aí dentro da tua imagem também posso estar colocando uma imagem estática então aqui você vai perceber algo bastante típico a galera utilizar de uma maneira um pouco mais sóbria numa reunião vou colocar lá uma estante estou aqui num ambiente mais sóbrio fazendo parte dessa reunião estou aqui no meu escritório na minha sala aí você pode fazer a reunião se quiser tem até uma cozinha aqui ou mais vamos descansar um pouco mais relax vamos para a praia para a praia fazer a reunião da praia tem isso aí tem aí vai lá cozinha acho que era essa aqui está ali cozinha eu quero participar de uma reunião numa cozinha tá bom você pode colocar isso mas tem agora agora não faz um tempinho alguns sons que estão aumentando animadinhos até aqui você vai ver que tem as gotinhas d'água aparecendo ali caindo aos poucos na janela viu que agora ele fez um recorte bem legal quanto mais eu me mexer aqui mais fica desfocado e tem alguns que tem até uns bonequinhos que ficam se mexendo estou aqui na minha cadeira dentro da minha nave espacial olha que coisa então cara tem alguns tem um aqui da floresta não sei se ainda está aqui tem uns esquilinho que vai ficar pulando de um lado para o outro as folhinhas caindo então esse é um padrão de câmera todo mundo que está participando vai ver assim claro estou tirando a questão do espelhamento eles não vão ver espelhado como você está vendo aí então tem essa diferença só notar aqui que você vai reparar que está espelhado a imagem tudo bem você também pode pôr uma imagem do seu computador pega uma imagem lá qualquer que você tenha um padrão mais formal que você queira utilizar e você pode estar utilizando aí naquele efeito da sua imagem você pode ainda ter outros layouts quanto mais pessoas participando mais layouts você vai ter então por exemplo aqui o mosaic padrão é aquele que vai jogar todo mundo aberto lá no espaço acompanhando a reunião posso mutar minha imagem posso mutar o áudio veja que aparece ali a foto e ela modulando porque estava justamente a minha imagem sem câmera e aqui as legendas vou habilitar aqui a legenda vamos ver se tem o português aqui ó português Brasil aplicar eu falei a geração automática de legendas ali ó conforme eu vou falando ele vai colocando para você a legenda desta reunião fica mais fácil para as pessoas acompanharem quem às vezes ouviu rapidamente não ouviu não prestou atenção no que a pessoa mencionou na reunião está ali ele pontua também algumas situações a pergunta dúvida vírgula ele traz isso então o Google utiliza esses recursos de uma maneira bem funcional e prática que é a legenda como mencionei você pode tirar ela deixa sem os idiomas por hora são estes pode notar que ela vai ocupar um espaço da tela obviamente para transmitir isso daí você também pode criar uma lousa interativa só que essa lousa interativa ela vai escolher aí um recurso de terceiro que é o Jam ele vai integrar junto ao Google Drive para você criar essa lousa então eu vou aqui enviar ele vai automaticamente trazer esse link para poder trabalhar com a lousa e qual que é a parte dinâmica da lousa quando eu compartilho essa lousa as pessoas vão lá na ferramenta do Jam não é dentro da transição necessariamente e essa ferramenta eu vou estar fazendo aqui anotações vou lá faço desenhos na tela passo a borracha e tudo coloco figurinhas coloco alguns desenhos coloridos e o elemento bacana é que as outras pessoas vão poder editar o mesmo documento a mesma estrutura é o recurso do Jam você poderia pegar uma apresentação do próprio Google Drive pegar um documento de texto para as pessoas estarem editando lá simultaneamente e você está apresentando aqui colocando vinculando para as pessoas que estão participando dessa reunião utilizarem essa lousa agora anota aqui Premium esses recursos aqui embora sejam listados para você só vão estar disponíveis nas contas pagas tá eu estou com uma conta gratuita então aqui ó você tem 10 minutos para encerrar a sua chamada senão vai dar uma hora lá enquete gravação salas temáticas isso aí você vai notar aqui ó na tabela de preços então o Google Meeting sempre gratuito né 24 horas duração máxima com dois participantes que é os dois interlocutores e quando você tem mais um participante que é o meu caso aqui uma hora de reunião agora na versão paga dura 24 horas quantidade de participantes na versão Work Group na Work Space Enterprise e a Work Space individual chamamos simplesmente Work Space Enterprise para simplificar na Enterprise não tem preço enquanto que aqui é por mês por usuário é que na Enterprise normalmente é regulado você vai entrar em contato vai contratar para tantos usuários então é um pacote normalmente feito cada um com preços distintos o resto é padrão né você vê ali número de reuniões não há limite ah eu quero fazer 10 reuniões por dia mil reuniões por mês cara você tem essa liberdade algo que em outras ferramentas é colocado de modo mais limitado tá bom aí você pode usar o navegador você pode usar o celular você pode participar pegar participante que não faz não tem o link de e-mail isso aqui tem que ser configurado tá principalmente no Work Space aqui no Enterprise ou individual mas no Enterprise é o principal você vai ver que às vezes só podem participar pessoas no mesmo domínio que tem o endereço no mesmo domínio senão não consegue isso é configurável tá usar o aplicativo no caso aqui o Thanos está no celular se você reparar ali o Thanos ele está com a imagem verticalzinha porque ele está usando ele está acompanhando a reunião pelo celular exatamente agora as diferenças vem onde a própria ferramenta do Drive permite a gravação ah eu posso gravar usando Outro Programas pode mas o Drive grava e coloca na própria nuvem do Google ali a gravação nas versões pagas o cancelamento do ruído inteligente melhor do que o padrão também nas versões pagas que nós vamos encontrar isso aqui já deu o meu tempo da reunião ele cancelou já um dos participantes ali já pulou fora na verdade foi o celular que desligou não foi o tempo desculpa e o número de acessos aqui também mas o levantar a mão cara repare que isso aqui era gratuito e não é mais no meio de uma reunião ah eu quero participar lá é só na versão paga que tem o levantar a mão pra não ficar tipo ah abre o áudio fica ali ah eu quero falar as salas temáticas só na versão paga a enquete só na versão paga pergunta e resposta é só no enterprise e aqui os espectadores ó que você tem na transmissão pra mais pessoas aí vem os recursos privacidade alertas e tudo mais aí entra mais elementos de empresa importante pra ela sugestão dê uma olhada nessa página tá ali o link né do próprio Google pra você ver o comparativo dos planos aí de um modo geral essa questão do armazenamento é meio relevante esse 15 giga pro usuário na conta individual porque você já tem 100 giga quando você paga o Google Drive aí você tem 100 gigas lá pra utilizar numa situação um pouco diferente e aí o ilimitado pra empresa principalmente quando você grava a transmissão então ele oferece pra você estes recursos bastante funcionais aí então note dentro de todo esse universo você tem que conhecer as características da ferramenta e você tem que conhecer o comparativo entre os planos além da parte prática de como configurar a sua reunião como é que eu crio uma reunião simples você vai abrir um meeting lá dentro do Google você vai ter uns três pontinhos lá os novos pontinhos do lado da sua conta Google você clica lá tem um meeting nova reunião posso agendar a criação dessa reunião uma reunião que vai começar daqui a tanto tempo e colocar ela na agenda compartilhando já um e-mail com as pessoas vinculando todo mundo na agenda e a pessoa recebe uma notificação e diz se vai participar ou não ou eu posso colocar lá um link e compartilhar esse link pra todo mundo posso começar a reunião instantaneamente também é uma possibilidade tudo isso aí por aquele caminho se você tem um e-mail do Gmail na estrutura do Gmail na parte de baixo lá onde era o Hangout você também tem agora um meeting ali que inclusive permite você fazer comunicação por mensagem de texto então o antigo Hangout mudou não tem mais Hangout o nome agora é o próprio meeting que está ali dentro do Google dentro da parte do Gmail pra você interagir com o serviço show de bola então muito cuidado com essas ferramentas use teste é gratuito é pra você resolver questão de prova é o meeting é bacana mas Zoom também está na parada e tem muita coisa que o Zoom faz que outras ferramentas como o Google Meeting que é mais utilizada por ser mais fácil acessar ele oferece mais recursos o Zoom sai à frente fora a parte de integração que ele permite que a gente faça várias outras mecânicas até mesmo controlar remotamente o computador então vamos olhar um pouquinho para as características desse recurso dessa ferramenta e aí vem a parte interessante o Zoom quando você vai acessar ele até tem a versão web é onde que você manda o link pra pessoa a pessoa pode estar acessando pelo web sem ter a ferramenta instalada mas pra usá-lo com maior gama de recursos ele tem uma ferramenta local que você vai baixar e instalar principalmente para o computador e para celulares tablets que você vai estar utilizando então você baixa um aplicativo próprio do Zoom e esse aplicativo vai trazer uma gama de funcionalidades começando primeiramente olhando para algumas assunções que ele tem que são características básicas como quantidade de pessoas que podem estar se conectando a maneira como você vai conectar elas se é por link se a pessoa vai estar recebendo um e-mail efetivamente você adicionando um e-mail daquela pessoa alguma conta do próprio Zoom ou dentro do domínio da empresa só que para tudo isso também vai depender do plano que você contratou então ele também é uma ferramenta paga tem versão gratuita mas é um plano que você vai estar contratando mesmo que seja gratuito então você tem lá por exemplo na versão gratuita a possibilidade de conectar 100 participantes você pega lá pô vou conectar 100 pessoas legal 100 pessoas numa participação ou seja ativas que podem estar interagindo só um detalhe se for uma participação em grupo o máximo 40 minutos então se eu colocar lá várias pessoas nesta minha reunião que a ideia é de fazer um Zoom Meeting e aí a nomenclatura dele também vem assim Zoom Meeting pode ser colocado ao invés de apenas Zoom é que dentro do Zoom se colocou um grupo de pessoas a reunião só vai poder ser utilizada por 40 minutos isso na conta gratuita beleza na conta paga você já vai perceber que o tempo é maior inclusive que o próprio Google tá o Google Meet agora se você tiver uma reunião individual pô até é estranho você fala pô professor uma reunião individual é uma pessoa só não é você e mais um e você conversando com outra pessoa a sua reunião pode levar até 30 horas por quê? pra ser 6 horas a mais que o concorrente então ele vai colocar mais horas ali sim pra que você possa interagir com ele então pô 30 horas de uso numa reunião ou reuniãozinha longa mas lembra que a galera não usa só pra reunião propriamente dita como eu falei você pode acessar remotamente outro computador você pode fazer outras atividades não só uma reunião palestras pode pegar um seminário várias pessoas entrando ali então a conexão tá aberta por 30 horas essa é a ideia uma conta pró pra profissional você já pode ter aí os 100 participantes só um detalhe a maneira como eles apresentam às vezes pode dar a entender que você tem mais 100 participantes não 100 participantes é a conta paga a diferença em relação a conta gratuita é que as 30 horas agora são pro grupo então o grupo inteiro todo mundo que estiver participando pode ficar conectado por 30 horas durante a reunião enquanto que na conta gratuita o grupo era só 40 minutos quando a gente vai fazer a conta pró você vai perceber que existe lá uma opção que a partir dela vale que é pegar o up fazer uma reunião e aumentar até pra mil participantes pro professor mil participantes é só que esse up você precisa entrar em contato com a central de vendas deles falar o seguinte eu tenho a conta pró só me permite 100 participantes mas eu tenho uma eventualidade e nessa eventualidade eu quero uma reunião com mil pessoas 500 700 então você vai entrar em contato com eles e passar essa situação pra daí negociar beleza então você tem a parte de mais participantes aí sim ativos que pode ter câmera vídeo conversando e 30 horas ali dessa comunicação ele também permite fazer streaming de mídia social dentro da própria estrutura a partir da conta pró na free no bem e você tem a possibilidade de gravar e no caso dessa opção é 1 giga para cada conta que você tem e vai gravar na própria nuvem do zoom e essa gravação então é online e depois pode baixar formato mp4 mesmo ou outros formatos que ele oferece pra que você possa fazer a gravação naquela tua reunião ou não só reunião é que a gente fala muito uma reunião por conta da utilidade dentro do contexto trabalho remoto e tudo mais mas uma das coisas que é muito comum a galera falar hoje na internet é falar de um webinar ou uma masterclass online e tudo mais cara são recursos que a ferramenta vai oferecer pra você então você pode gravar isso pra depois soltar dentro do youtube porque a ferramenta do zoom ela não transmite diretamente pro youtube como acontece com outros recursos na internet assim o próprio meeting também não transmite direto mas você pode estar com uma ferramenta gravando a tela e a partir dessa gravação ser transmitida é uma possibilidade como agora você vai ver eu mostrando as coisas durante a aula eu estou gravando a tela essa mesma ferramenta que eu uso pra gravar a tela faz a transmissão diretamente pro youtube mas é uma outra ferramenta agora aqui você pode gravar o vídeo depois baixa o vídeo e sobe no youtube pra ficar lá disponível principalmente pra uma palestra além desse giga por conta que tiver vinculada principalmente quando você contratar pra uma empresa e tudo mais você vai ter vários usuários então pra cada usuário um giguinho lá você tem o pacote o plano business o plano business ele já vai permitir você ter 300 participantes esses participantes são a participação padrão então assim sempre ah tenho aqui 300 pessoas ok até 300 pessoas podem estar participando na reunião ah é 250 então já não dá o plano pro tem que ser o plano business são 250 pessoas simultaneamente sem ter que pedir qualquer aumento mas eu posso chegar aqui no plano business e pedir ah eu quero numa situação uma eventualidade ter mil pessoas participando sim você pode pedir pra que mil pessoas participem aí aquela situação de contratação entra em contato mas é possível tudo que tem no pro tá incluído no business e incluído no enterprise o que que o business tem é a mais a quantidade de participantes quantidade de tempo continua a mesma a questão de você ter uma conta pro domínio então todos os usuários no mesmo domínio fica mais fácil a vinculação você limita a reunião a participantes apenas do domínio a parte de representar a logomarca então você já fixa uma logomarca lá da tua empresa na reunião ou seja se alguém gravar alguma coisa você sabe que foi daquela situação e você tem a parte de transcrições da gravação que você fez esses aí são recursos desse pacote no enterprise além de tudo isso e outras coisas e também a gente pode ter por padrão 500 participantes mas a qualquer momento eu posso ampliar isso daí e o detalhe é que justamente nessa função de ampliar você vai encontrar também dentro dos recursos da ferramenta que é o webinar ou por partes quais são os recursos que a gente tem bom diferente lá do meeting que é a própria conta do google que está vinculada no zoom você vai estar criando a sua conta na ferramenta que pode ser inclusive usando o padrão single signum que é o login do google ou facebook ou outras ferramentas onde você loga e ele já vai buscar alguns dados então você tem um perfil de usuário com foto você vai colocar teu e-mail alguns dados de cadastro data de nascimento então você vai colocar ali e de cara é a tela principal que você tem ali quando você vai em minha conta você vai estar se depurando com isso é a primeira coisa que você vai ver ali depois quando eu abrir a tela pra você você pode agendar as reuniões e aqui mais uma vez um upzinho o agendamento de reuniões do zoom ele é um agendamento próprio ele tem uma dinâmica própria uma agendinha bacana pra você montar as reuniões diferente do meeting que usa a própria agenda do google então o meeting ele já é integrado automaticamente aos recursos do google o zoom permite que você crie uma agenda dentro da própria ferramenta e colocando lá as reuniões e quem vai participar das reuniões outra característica bem destacada é o webinar que é o mais provável dentro de uma questão de prova eu posso fazer webinar o que é webinar a ideia de uma aula sendo transmitida é você fazer palestras usando aí o recurso da ferramenta com um público participando interagindo e esse webinar você pode ter além dos participantes que pode bater mil participantes lá com aquele contrato você ainda pode ter mais 10 mil espectadores sim só as pessoas lá que estão acompanhando assistindo a transmissão daquilo ali então tá mas se eu jogar no youtube eu consigo muito mais é mas aqui é dentro da própria ferramenta é o cara pegar o próprio aplicativo ali dentro do celular dele e tá acompanhando inclusive tem a plataforma on zoom que tem lá pra você disponibilizar conteúdo ou seja conteúdo e vídeo sendo disponibilizado ali também é bacana e outra coisa bacana de usar a ferramenta do zoom é que ela tem a possibilidade de você rentabilizar sim ela tem integração com o paypal e diga-se passagem integração é uma das palavras importantíssimas para o zoom cara ele tem um monte de recursos que podem ser integrados um monte de ferramentas de terceiros e outros a mais que podem ser utilizados em conjunto com ele então eu posso colocar lá um webinar e receber por aquele meu webinar sim você vai ter que ter uma conta paypal pra poder receber claro quem vai fazer o pagamento também vai estar pagando usando a própria conta do paypal mas é um recurso bacana pô quem não lembra o paypal um dos que entraram como sócios foi o Elon Musk ele entrou lá depois pra ser sócio no paypal e muita gente não conhece o pagseguro hoje é meio que uma cópia do paypal pra você entender do que a gente está falando agora também tem aquela função de gravação na nuvem sim então é uma das funcionalidades que o zoom oferece você gravar na nuvem ou localmente inclusive você ali nas configurações pode deixar habilitado pra que os participantes gravam localmente aquela reunião ou não você já pode bloquear e falar o cara não pode gravar pela própria ferramenta agora se ele usar uma outra ferramenta de gravador de tela aí é outra história não tem o que fazer né é outro recurso agora uma outra funcionalidade que a gente tem é o controle de acesso ali na hora de medir a segurança você pode falar assim vai participar de uma reunião usuário que tenha a determinada senha então ele pode ter visto na agenda de reuniões lá mas se ele não tiver sem ele não participa se ele não tiver na sala de espera lá definido também ele não vai estar participando e aí eu tenho aqui usuários autenticados principalmente pra função de domínio quando eu coloco ele dentro do mesmo ambiente corporativo só vai poder abrir então o cara já sabe ela tá no horário e o apresentador já abriu a transmissão já abriu a reunião quem tiver autenticado ali já pode abrir sem ter que ficar pedindo pra pessoa me autoriza a mesma coisa que acontece com o Google Enterprise se a pessoa já tá logada no mesmo domínio ela pode tá entrando sem tá pedindo acesso tá então tem que ir recursos aí e outra funcionalidade é que em meio a uma reunião você pode pedir um acesso remoto ao computador da outra pessoa além claro do quadro branco e mais ferramentas de novo que podem ser integradas ao recurso aí é a integração que você tem então tem bastante coisinha nesse sentido agora pra melhorar a dinâmica de tudo isso nada mais interessante do que a prática e aí você tem a tela inicial do Zoom então tá lá Zoom logadinho fui lá no site zoom.us entrei com o meu usuário e senha fiz o login e já vim de cara lá na parte da minha conta pode ver ali que já buscou uma foto que é do Google do próprio meu padrão do Google que tá lá nesse e-mail logado e aí tá ali já de cara você tem uma conta que é básica tá com licença básica e aí você pode ter 40 minutos se tiver mais de 2 participantes que é a ideia de grupo você mais um é individual que é 2 participantes e eu posso ter ali 100 participantes nessa reunião porque ela só vai durar 40 minutos é o máximo que a gente tem nessa conta que estou aqui utilizando beleza e aí você tem as configurações disso tudo mas antes de entrar nessas opções não é o caso parte de configuração de dados pessoais nós vamos lá nas funções aqui ó pessoais reuniões aqui dentro de reuniões nós temos a nossa agenda então nós vamos poder aqui ó inclusive vincular ela com outros recursos baixar um complemento pro Google Chrome pra que ele já apareça aqui de cara né eu não tenho ele aqui apresentado mas se eu atualizar a página ele aparece eu instalei já o complemento só que não nessa eu não reiniciei o navegador pra ele mostrar em todas tá então tem já o complemento desse navegador instalado por isso que não vou baixar de novo mas você pode baixar e instalar o complemento e aí você tem aqui ó que horário que vai iniciar data de início data de término da sua reunião e você vai lá e monta a agendinha de reunião dizendo ó quem que vai participar dessa reunião qual que é a descrição dela vamos tratar do assunto tal 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 a tauta da reunião tá se você quer que ela já inicie com o vídeo do anfitrião ligado e dos participantes também como que você quer que já entre automaticamente ou se vai configurar isso depois então você vai estar configurando aqui a base das reuniões montar a sua agenda indicando quais são e aí você tem aqui o histórico reuniões anteriores e a sala pessoal onde você tem aqui o seu ambiente né onde que estava desativado o vídeo você pode ativar pode ver que integra até com o calendário do yahoo tá e os modelos de reuniões aqui nós não temos nenhuma salva ainda pra poder dizer ah é essa a base né que seria o modelo das configurações ali webinars então o webinar tá ali ele traz até a definição olha permite você realizar eventos online com compartilhamento de vídeo tela e áudio né também com 100 participantes e de vídeo mais 10 mil participantes só pra poder acompanhar lá o que eles estão né o que você tá vendo e ainda ele traz aqui né a ideia de você vincular com paypal note que ele até menciona aqui ó a versão education então ele traz aqui o corporativo que seria o business tá enterprise business ali e você tem o complementar esse complementar é aquele que vem pra você ampliar lá pra mil participantes tá quando você quiser ampliar você vai ter que buscar esse plano complementar aqui a parte de gravações ele vai dizer assim ó você quer permitir a gravação local então aqui ó você tem as gravações locais tem que ter esses recursos aqui e aí você entra lá na parte de configurações tals que vai entrar querendo né ou não no próximo passo que a gente iria abrir aqui que são as configurações tanto da reunião onde você vai habilitar aqui ó a sala de espera reunião como vai ser a senha para as reuniões já agendadas você pode definir aqui ou deixar uma padrão né veja que ele já tem uma padrão você pode colocar a senha da reunião específica mesmo você tem aqui a gravação que veio lá pelo outro caminho trouxe você pra cá mas tá ali ó quem que pode gravar ou não as notificações se você quer habilitar pra todo mundo fazer gravação local você vem aqui e desabilita por padrão tá habilitada né então você pode escolher isso você já pode deixar automaticamente tipo entrou já começa a gravar em vez de você ter que ir lá e marcar a opção depois você vai ver onde quer né a parte de conferência de áudio então imagine que você fez só por áudio tá dá pra fazer ele traz essa ideia de recursos você tem os outros dispositivos que podem estar interligados e a ideia dos aplicativos que você vai estar vinculando também beleza e aí você tem aqui a parte de gerenciamento de usuário quando você vai estar criando os grupos de usuário aqui são ferramentas mais avançadas tá do administrador pra poder estar definindo aí recursos adicionais beleza parte de integração conectar com reuniões fazer aqui ó protocolo VoIP ou H323 então criar salas fazer salas cobrando então você tá vendo que ele já vai pedindo ali um plano mais top né um upgrade de plano e claro vamos pro básico que é o que eles vão pedir na tua prova vamos realizar uma reunião vem aqui ó do ladinho com vídeo ligado já já abro a opção com vídeo ligado quando eu clicar em iniciar reunião como eu tenho o aplicativo instalado ele vai jogar pra mim aqui ó na outra tela né já vou trazer aqui pra você o aplicativo local então ele já jogou pra cá o aplicativo trazendo ó eu aqui na tela com você né é a minha câmera só eu estou logado ali a princípio então ele traz somente essa estrutura já mandei o link ali já fez buzinando né então ó tem o modo tela cheia vou deixar ele aqui a princípio assim sem estar com o modo tela cheia pra você ver tem aqui a ideia de compartilhamento de tela e tudo mais mas não tem participantes né vamos chamar um participante então ó tá lá só eu então vem aqui em participantes invite pra convidar ele jogou lá na outra tela o link que eu vou copiar basicamente ó ele jogou aqui ó essa opção aqui pra você e essa opção é posso convidar a estrutura a partir de um link de e-mail do próprio gmail ou fazer do jeito simples aqui né vou copiar o link copiou e vou abrir aqui numa outra janela esse link da reunião automaticamente ali pra iniciar a reunião e aí claro ele vai tentar forçar lá mas eu vou colocar dentro do navegador ó vou puxar aqui pro lado deixa eu fechar essa janelinha que não me interessa mais e vou puxar a tela do participante tá essa tela aqui é o participante ele pode forçar aqui embaixo ó ingressar em seu navegador ou baixar o cliente e aqui eu vou colocar o nome ó do participante veja que é essa outra camerazinha que eu deixei configurada aqui participante tá prof.jp então tá lá vou deixar aqui automático pode ver que ele já tá com vídeo já vou deixar mutado o áudio pra não dar problema de microfonia e vou entrar então é essa aqui a câmera que você vai tá vendo agora as ruas tá então ele vai esperar o anfitrião vou puxar pro lado aqui ó vai aparecer lá o anfitrião recebendo aqui a notificação o cara quer entrar aceitou o cara essa minha tela ó que você tá vendo aqui o anfitrião você vai ver ali o participante tá então apareceu lá agora o participante com a câmera dele aqui ó com a câmera de participante logado por conta dos brilhos e tudo mais você vê a diferença de tela né e agora você tem aqui o zoom com os seus recursos perceba que o zoom ele está mutado os dois né áudios eu forcei aqui ó tá mutado né tá lá pra perguntar pra desmutar e aqui também tanto que aqui ó pode ver que ele tá no mute marcado só que se você reparar ele está mutado aqui ó uma opção pra mutar o áudio e aí eu tenho aqui no speak view teoricamente sou eu que tô com o áudio aberto ali ó e não tá aparecendo o meu aí era pra tá aparecendo ele porque ele tá jogando lá pro outro participante então ele tem essa dinâmica a ideia de que ele capture o áudio quem for tem que ver qual que eu deixei configurado aqui né pra que ele jogue em tela principal sempre o cara que tá falando eu posso jogar aqui em tela cheia também o que acontece eu posso né tá adicionando outros participantes aqui por convite posso tá buscando aqui quem né mandar todo mundo aqui ó pergunta peça para todos desmutarem então manda aqui ó pedido pra todo mundo tirar do mudo automaticamente ele vai enviar um pedido aqui deixa eu puxar outra tela que aparece aqui ó pro participante dizendo ó tá pedindo aqui pra ativar o som eu vou permanecer com o som desativado então esse aí é o participante que tá vendo lá o pedido que eu mandei né em vez de ter que ficar um por um olha fala não vou lá pra todo mundo e aí eu posso permitir que todo mundo mute ou não aí é uma das vantagens eu posso de cara travar pra que o participante não consiga ir lá e desmutar além de eu mutar o áudio dele ele não consegue desmutar então eu consigo travar isso e também outras coisas o zoom ele é mais robusto nesse conjunto de ferramentas que ele oferece pra gente tá bom e aí nós temos aqui né ainda deixa eu fechar aqui os participantes é só vir aqui ó do ladinho fechou os participantes né que é aqui nessa barra aqui do próprio zoom vou mutar aqui o áudio só pra não ter problemas eu posso abrir o chat lá naquele lado se eu tiver com os participantes abertos ele vai ficar só dividindo aquela lateral ali então a lateral fica dividida bonitinho vou deixar sem os participantes e só com o chat então aqui você pode mandar mensagem pra todo mundo ou para um participante individualmente é vou mandar aqui pra todo mundo então essa aqui ó para geral para geral só que se eu tô com um participante então dá um entra aqui enviou pra geral vai aparecer lá pra ele como se fosse aí uma notificaçãozinha aqui ó então aparece ali embaixo a notificação isso aqui é o participante a tela dele e aí volto aqui e agora vou mandar uma notificação só para o participante e aí você então essa vai aparecer da mesma maneira só que só pra aquele cara se tivesse mais de um lá dentro só apareceu pra ele então essa é a dinâmica do chat que ele permite a gente trabalhar também posso tá compartilhando minha tela e aí eu vou compartilhar aqui em vez da tela efetivamente a janela né de um aplicativo vou pegar aqui o PowerPointzinho posso tá otimizando né a questão de qualidade a questão de compartilhar o som do computador principalmente se você vai transmitir um vídeo é interessante habilitar para que o som do computador também vá posso tá mandando aí um quadro branco tá tem a opção aqui de quadro branco também já automática aqui as telas que eu tenho são mais de uma tela de computador tem aqui a opção de mandar só parte da tela então vou lá seleciono só uma areazinha e mando aquela área posso mandar só áudio também e o conteúdo de uma outra câmera tá por exemplo aqui tem uma outra câmera ligada posso mandar o conteúdo dessa outra câmera ou mandar arquivos e aí de novo a integração é a palavra chave né você viu que ele já tem ali quatro opções de integração vou mandar aqui a princípio nosso PowerPoint share aí o que acontece quando eu tô compartilhando aqui ó vou minimizar essa janelinha que se eu fechar ela ele vai pedir para travar tudo aqui era o zoom que a gente estava atrás vou minimizar ele tá beleza você não tá isso aqui porque você tá vendo essa tela tá pô professor mas aqui eu como apresentador tô vendo isso se eu for aqui em cima são as opções que aparecem pra mim tá são as opções de controle mas o participante tá vendo o que o participante vou puxar agora pro lado aqui ó ele vai tá vendo isso aqui perceba que essa estrutura aqui ó é a que eu estou vendo no meu computador isso aqui o participante não tá vendo e aqui em cima essa barrinha aqui que aparece também verdinha aqui em cima o participante não vê o participante tá vendo o que o resto aquilo que tá ali no navegador só porque é sempre sobreposto no meu vídeo então o participante tá vendo aqui ó eu aqui ó nessa câmera apresentando pra ele aqui embaixo nesse quadrinho mais abaixo e ele tá vendo a apresentação o programa que eu abri aqui ele tá aberto numa tela bem wide por isso que tá bem esticado pra você que a tela é wide não é porque ele tá deslocando nada a tela é dessa natureza e aí isso aqui é o que o participante vê eu vou puxar o participante aqui pro lado de novo tirar da visão participante fico só eu ah eu quero parar de transmitir minha tela vem aqui stop e aí eu volto pra minha apresentação normal só que se percebeu que enquanto eu tô compartilhando na minha tela eu tenho os recursos também disponíveis tá posso colocar múltiplas participantes tudo mais mas vou de novo aqui ó share e vou jogar de novo lá minha apresentação no powerpoint tá agora note que eu posso aqui pausar a apresentação posso transmitir uma outra tela tipo ah eu tô transmitindo uma janela eu quero trocar não quero mais a janela eu quero outro recurso e eu quero também fazer anotaçõezinhas aqui em cima dela ele tem recursos próprios pra fazer essas anotações bem legais né um recurso bem bacana pra trabalhar em cima disso além disso eu tenho aqui o acesso remoto então acessar e controlar remotamente né ou fornecer o acesso pensa no quadro branco então eu posso fornecer o acesso pra que a pessoa venha aqui naquela minha janela do powerpoint e naquela janela ela fazer as anotações então ela pode fazer isso pra esse acesso remoto é essa dinâmica que a gente pode tá utilizando ali tem alguns controles né deixa eu voltar aqui na parte de controles você tem as informações da reunião quanto tempo demorou tudo mais posso esconder esse painel posso tá colocando ele por padrão na tela cheia né ali bonitinho mas eu posso aqui simplesmente stop né parei e volto pra minha reunião foco na reunião tá aqui o outro participante lá né ficou lá quietinho na casa dele posso pausar meu vídeo também posso chegar aqui trocar minha câmera posso colocar aqui um fundo virtual também tá então posso colocar uma imagem se eu tiver um fundo verde por exemplo aqui eu chegar e falar assim ó tem um fundo verde então eu coloco ali esse fundo verde e esse fundo verde também vai melhorar a qualidade do meu vídeo né na captação ele pega melhor e remove o fundo né você fala não não tem né então eu posso baixar aí o pacote pra fazer isso não vou baixar agora né acabei baixando ali que tem o fundo verde aí eu tenho aqui qual tela que eu vou estar compartilhando viu que agora eu tenho acesso às configurações diferentes por exemplo posso aqui colocar a cor da pele que eu quero que apareça aqui ó deixa eu fechar essas configurações e vem aqui nesses reaction e aí eu vou mandar lá ó eu tô batendo palma eu aqui ó tá esse aqui é o é o cara lá do outro lado vendo que eu tô batendo palminhas né aí eu também posso pegar aqui ó e dar um joinha né trocar a reação pra joinha ela só fica ali travadinha a reaçãozinha por um tempo né então eu posso tá modificando essas configurações aqui aqui de novo né settings né pras configurações do vídeo e eu venho aqui de novo qual que é a qualidade da minha imagem se eu quero espelhar o meu vídeo ou não se eu quero né fazer outros recursos colocar aqui o aspecto original o aspecto ratio aí forçado a gente aí vem esconder o vídeo pra quem não é participante também é possível né exibir todos os 49 participantes aí na galeria eu tenho aqui a regulagem do áudio isso aqui é importante dentro das configurações ali tanto do microfone quanto do vídeo você vai chegar aqui nessa regulagem do áudio claro se for pela do microfone já vem direto né audio settings você já cai direto aqui regulando a intensidade do som regulando qual microfone que eu tenho vários você diz qual você quer e qual o volume que você quer ouvir e onde que você quer ouvir o som da reunião também tem as configurações da compartilhamento da tela onde que eu quero que seja no lado quero que seja tela cheia a parte do fundo virtual que eu falei né tem aqui ah você tem que escolher o fundo virtual perceba que não é que nem o Google que já traz alguns fundos você teria que colocar a tua imagem aqui a parte de gravação local onde que você quer gravar perceba que aqui o meu HD só tem 33 gigas então teria que escolher outro lugar né de preferência posso aí quando escolher o local que eu gravei quando terminar a reunião então quando end meeting quando acabar meu encontro aí eu vou fazer as configuraçõezinhas ali do vídeo posso otimizar fazer recurso de gravação também e tem as estatísticas e as estatísticas eu vou pegar aqui consumo que ele teve sobre o total né processamento como que estava o áudio a frequência se estava tendo atraso principalmente na transmissão do vídeo também né se está tendo algum problema na resolução compartilhamento de tela tudo isso aqui ele vai tirar estatística e traz aqui os atalhos de teclado porque como ele é um aplicativo local ele tem vários atalhos que podem ser empregados aqui ó durante a estrutura da reunião então eu posso jogar esse atalho para ficar mais rápido né tipo tem mais de uma tela mais de uma câmera para alternar rapidamente entre elas fica fácil e também tem aqui aquele recurso do Close Caption que basicamente é a ideia da legenda quando você quer colocar subtítulos aí você quer permitir que ela faça a captação dessas legendas durante o controle e aí onde que ela vai estar sendo exibida de modo geral tá então a ideia de configurações que podemos trabalhar dentro desse recurso então perceba de modo geral o que que a ferramenta oferece é uma integração muito maior a possibilidade de você colocar mais recursos já à disposição e conseguir com esses recursos fazer mais e até monetizar com isso claro que você também tem o custo da própria ferramenta então o Zoom o Meeting cada um tem as suas vantagens praticidades algumas coisas são mais simples em um outras são mais simples no Zoom eu gosto do Zoom gosto do Meeting não tem assim uma preferência depende muito do que vou fazer para estar trabalhando com esses recursos mas é interessante que você trabalhe e use percebeu aqui que eu usei conta gratuita você também pode fazer claro se você tiver aí no computador notebook de preferência tablet ou tablet celular fica muito mais fácil você conhecer ela e fazer o uso prático dos seus recursos valeu aí ó gostou da aula então não se esquece de dar aquela curtida fazer um comentário para a gente saber o que você achou se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil isso mesmo e o material está aí na descrição do vídeo também então pega esse material e vai estudar tamo junto